E aí, Pepe, hoje? Este mês nós estamos fazendo uma cobertura assim diferente, né, de tudo que acontece no Parque do Povo, afinal é o maior São João do mundo, né gente? Quinta-feira teve o show do poeta Dorival Dantas e Laysa Gris e acompanhou tudo antes dele subir no palco. Já te adianto, viu? Dorival é uma forrageira, come de tudo antes do show. Vê aí! O homem que vai dar da unha pelo pelo Cundia, tem que estará de joelho do mínimo. Verdinho, meu entrevistador, ih! Verdinho, de graça, viu? É, que foi a unha? Isso é um bom! Vem verdinho, vem em verdinho, doido! Toda mulher queria ter o seu cabelo. Olá, hoje a gente está aqui bem de boa. Esse deve ser o climinha do Parque do Povo também. Aquele climinha sossegado, música, poesia, um shotzinho para animar. O Dorji é a grande estrela da noite, já chegou na cidade, está hospedado aqui. Ei, gente, eu já estou aqui com o Stefferson, que é o produtor, né? E o que não pode faltar em cada show do Dorjival é café, não é isso? Tem que ter café, tem que ter uma bolachinha. O pão ainda não tem, mas lá no Camarim tem. É um negócio bem simples. É um cafezinho, a bolachinha dele, que ele sempre gosta de comer, isso do show. Chegou! Olha ele aí. Cadê? Que linda a imagem. Oi, Dorjival. Tudo bem? Como vai? Tudo bom, graças a Deus? Tudo ótimo. E aí, a gente pode te acompanhar no Parque do Povo? Deve. Vamos lá, vamos. Vamos embora, né? Vamos fazer a alegria, mais ainda, do coração das pessoas. Sanfoneiro é uma espécie de cardiologista também, né? E estou feliz por estar em Campina Grande, terra de muita música, de grandes artistas. Oh, terra bater coisa boa. Nossa, meu tio. Olá, tudo bom? Tudo bom? Pois, deixa eu saber se o filho, pelo menos o cabelo, eu já sei que é por influência. Aí tem um vozeirão também, fala um pouquinho para escutar a sua voz. Rapaz, você quer que eu fale ou quer que eu cante? Olha. Canta também? Canto, canto sim. Meu amor, se você voltar pra mim, eu não vou nunca mais agir assim. Quem não me faça sofrer, eu estou ao casamento do meu filho, sincero, eu vou dar pra você. Gente, amei! Que lindo! Obrigado pelo seu carinho. Ó o pai todo orgulhoso ali, ó, todo orgulhoso. Ele tá querendo rir de mim, homem. Para o ônibus? Eu não chamo o ônibus, eu não consigo. É o quê? É o ônibus? É o ônibus. É o ônibus. Quando a gente tá nas peças, não dá tempo, é, lá vem o ônibus. Aí era desse jeito. E a pessoa nas peças, lá vem o ônibus. Ônibus. Fica mais complicado, né? É igual, tem uma coisa, é, por exemplo, sartifeito. Eu acho bonito. É uma sartifação muito grande. É mais difícil, sartifeito. Não, sartifação. 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 Não existe boa reportagem de artista nenhum sem um bom entrevistador ou uma excelente entrevistadora. Então, muito obrigado pela sua forma de, tão simples, natural de falar com a gente. Sartifação. 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 Posso ir? Junto? Eu posso? Eu posso? Eu posso? Tem minha... É, tem a passagem aí antes. Eu tenho. Depois a gente se acerta. Se eu não perguntar, a mulherada vai me matar. Toda mulher queria ter o seu cabelo. Pinchada. Eu, inclusive, muito. Mostra aqui o... Eu posso pegar? Olha isso. E ele vem com o cabelo molhado, minha gente. É macio. Você sabe que eu lavo com sabonete? Muitas vezes, eu nem ligo não. O que tiver é o lado. Se tiver até caldo de feijão, fica bom do mesmo jeito. Até os 16 anos, quando estava começando a crescer, eu tinha vontade de ter cabelo grande. Aí, meu pai, ele cortava cabelo. Aí, após os 16 anos, ele começou a não mexer mais. Aí, eu fui deixando. Aí, fui crescendo. Então, é o mesmo cabelo desde os 16 anos? E no palco? No palco, claro, você fica com a sanfona. Mas, entre uma música e outra, ele ajeita, tem a parte do pente. É, eu gosto. Porque, às vezes, tem muito vento. Quando não é isso, tem o vento do ventilador também. Aí, a sanha. Eu acho que é a sanha. Aí, daqui a pouco. Mas, eu acho também, a escova, quando bate no quente da cabeça, me acalma. Qualquer mexida na minha cabeça, se você cutucar aqui, eu durmo. A vó tinha um negócio que ela fazia assim. Ah, e a minha avó também tinha isso. Parece que é um vício da vó da gente, né? Então, eu acho que a escova me causa isso. Ela bate, vem encostando a cabeça, os piões vão sumindo. Mas, as fãs ficam doidas, né? Querendo pegar o pente lá. Eu nunca sei muito desse negócio. Eu nunca sei, não. Então, entrega pra mim o pente. Ah, então, pronto. Eu posso. Você tem dinheiro pra comprar outro e escorra amanhã? Então, pronto. O pão é o da minha e escorrou hoje. Eu tô me sendo muito especial nessa matéria. Posso cantar a minha preferida? Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que se me desiste sofrer Olha o Deus de Val, que pessoa maravilhosa. Ele é assim, ele gosta de andar pelo povão, ele atende todo mundo, ele já dispensou as seguranças. E a gente vai, a ideia é essa mesmo, tentar entrar com o povo, tirar foto, lógico, é isso que os fãs querem. Esse carinho é muito massa, né? Na hora. Isso é o melhor cachê do mundo. Satisfação. Você trabalha em nada mais menor. Perdi meu entrevistado. Quem gostou desse carinho? Muito bom, muito bom. Isso é... Eu acho que isso é o diferencial na vida de qualquer artista. E de qualquer fã também. Essa troca de carinho, esse vai e vem, ele é necessário. E aqui pelo menos dá para ter uma noção, né? Porque às vezes o artista só conhece mesmo o palco. É o mundo, né? É uma Disney do forró aqui, né? Disney. Ele vê triste ao chorar. E aí? Não pode, meu pé é de emoção. Aproveita. O que é que você quer perguntar a ele? Nós, Dival, como é que você faz para manter a humildade com tanto sucesso? Gostei da pergunta. Você é de onde? Caraúbas, vizinha a olho d'água. Você sabe que isso faz parte da gente, do nosso coração, da nossa alma, tratar bem as pessoas, sempre com carinho, do jeito que a gente gosta de ser tratado. Com certeza, já dizia caçula, benéfico, né? Caçula, caçula é o grande saconeiro. Ah, Maria, bonde, né? Aqui, cheguei. Menino, eu nunca vi isso, que calor, né? É, calor. E olha que tá fazendo frio, viu? É aqui, a gente tá tudo perdido, a gente tá perdido e a gente vai invadir mais um camarinha. Vamos ver o que é que tem aqui, Dorji. Ah, eu tenho pão... Tem o seu franguinho. Pamunha? Pamunha. Sério? Eu não sei abrir as coisas ali, mas é pamunha, né? É pamunha, é pamunha. Vai fundo. Você vai pensar o bosto do sapo. Coruru, sabe o que é cururu? Não sei, o sapo. É, acertou uma mulher, viu? Ele pode pegar sempre. Olha aí o feijãozinho. No pão de mi, ó. Muito bom. Ei, Dorji Val, agora eu me senti artista, sabia? Tá bom. Bom demais. Muito bom mesmo. Rapaz, pamunha com feijão, ué. Pamunha com feijão. É o novo cardápio, né, não? Ninguém viu, ninguém viu. É... Feijão bom. E verdinho, bem verdinho. Esse aqui foi tirado da baixa. Foi tirado da baixa recentemente. Novinho, 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 novinho. Zero, zero bala. Agradecer também a TV Paraíba, que nos acompanhou. O hotel até o local do show, é... Ainda bem que eu comei o meu feijão, né, Marinho? Minha gente, faltam cinco minutos para a Dorji Val entrar no palco. Tchau. Muito obrigada. De hoje em novo. Obrigado, Campina Grande. Paraíba, meu Nordeste, meu Brasil. Precisando de se alegar um pouquinho, o sanfonito tá por aqui. Tem um feijãozinho. É verdade. E um pãozinho com café, uma bananinha. É... É o que importa. Coisa simples da vida. Beijo! Rapaz, mas tá bom, viu? Boa matéria. Fiquei muito sartifeita, viu, Dorji Val. Tchau. Tchau.